Olá, federalzinhos da matemática, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma questão bem interessante da UBMEP nível 1 e essa questão eu dedico para três crianças, Ben, Lucas e Otávio. É uma questão bem interessante. Eu vou fazê-la de duas maneiras. Uma maneira prática por arredondamento e outra maneira da forma tradicional. Então vamos lá para a primeira maneira. Eu vou aproximar aqui, vou arredondar 99 para 100, então aqui é só aumentar uma unidade, mais 999, eu vou aumentar uma unidade, vai formar 1.000, mais 9.999, eu aumento uma unidade, fica 10.000, 10.000 mais 1.000, 11.000, 11.000 mais 100, 11.100. Só que eu tenho que tirar as três unidades que eu acrescentei, então 100 eu tiro 3, fica 97. Então vai dar 10.000, 11.097. Letra certa, letra C, 11.097. Simples assim, isso da forma tradicional, isso da forma por arredondamento. Agora pela forma tradicional, vamos montar. Eu gosto de montar sempre da maior parcela para a menor. Então vamos colocar aqui 9.999, mais quando eu montar a segunda parcela, sempre pessoal, sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. Eu posso, e para ficar mais fácil para vocês entenderem, monta sempre aqui, da direita para a esquerda, do final para o começo do número. Então, 999, mais 99. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Eu coloco o sinal de mais aqui. Tem alguns professores que gostam de completar esses espaços vazios por zero, mas eu acho desnecessário. Então vamos lá somar. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. É bom saber tabuada, né? Então, 27. O de trás cai no poço, vem para cá, ou para baixo das unidades, afinal de contas. 27 é 20 mais 7. Então, nós temos 7 unidades. O da direita cai no poço e aqui o número da esquerda, o número da frente, decola em um avião. Então, vai decolar para onde? Para cima das dezenas. 20 são quantas dezenas? Duas dezenas. Então, ó, o 2, duas dezenas, decola aqui para cima desse 9. 9 mais 9 mais 9, vai dar o mesmo resultado. 27. Mais 2. Então, 27 mais 2 dá 29. 29, pessoal, ó, mesmo esqueminha. O de trás cai no poço, que é o 9. E o da frente, que é o 2, né? Que são as dezenas, decola em um avião. Então, 9 mais 9 dá 18. 18 mais 2 dá 20. Mesma esqueminha, ó, 20. O de trás cai no poço e o da frente decola em um avião. 2 mais 9 dá 11. No final, tu coloca o número inteiro, né? Não tem mais nenhum número para somar. Aí, tu coloca aqui o número inteiro. 2 mais 9 dá 11. 11.097. Valeu? Se você gostou e não é inscrito no canal, te inscreve. Deixe os seus comentários como você fez essa questão. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal. E aí, vamos lá.